Olá bailarinas e bailarinas! Como vocês estão? Hoje a nossa aula vai ser através de vídeo, então não se esqueçam de pedir para a mamãe, ou para o papai, ou a tia, quem estiver com vocês, tirar uma foto, fazer um vídeo de vocês fazendo a aula e mandando o crono. Para começar, quero saber se você sabe como bailarinas passam pela floresta. Fazendo skip, né? Então, pontinha do joelho para saltar, pontinha do joelho para saltar e vai passeando pela floresta, mas nessa floresta tem um monte de bichinhos. Você sabe o cronchinho? Quero ver, vou procurar muito, hein? Atenção! O Círculo do Jardim 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 do Jard A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CO redactividade Prágio CIDADE NO BRASIL 2 3 1 3 4 4 5 5 E vocês podem usar o que estiver em casa para fazer as florzinhas. Quem tiver florzinha, usa florzinha. Quem tiver xuxinha de cabelo, pode pôr xuxinha de cabelo. Pode fazer uma bolinha de papel. Pode ser uma bolinha de feia. Pode ser qualquer coisa que você tenha em casa. Certo? Então, vamos treinar? Tem que fazer o pé número 1, fazer o plie e calda de cerebro. Vamos saltar. Plie, calda de cerebro. Plie, para esticar. Vamos lá, então? Preparado? Já pegou tudo o que você precisava? Então, vamos lá. Forma número 1. Plie, salta, plie, estica. Mais um. Plie, salta, plie, estica. Mais um. Plie, salta, plie, estica. Vamos mais uma vez? Ó, outro número 1. Plie, salta, plie, estica. Plie, salta, plie, estica. Plie, salta, plie, estica. Muito bem. Agora, nós vamos fazer um salto grande, que é com a perna esticada. Esse salto é o grande T, que é uma grande jogada. Então, a perna pode ser pequenininha assim, ó, escondidinha. Não pode, tem que ser grande, porque é um salto grande. Então, tem que esticar para saltar. Estica na frente, estica atrás. Estica na frente, estica atrás. Aprenderam? Vamos fazer uma vez, ó. Esticou e esticou atrás. Estica na frente, estica atrás. Estica na frente, estica atrás. Estica na frente, estica atrás. Ah, muito bem, minha irmã. Agora, que nós conseguimos atravessar o jardim cantado, quero ver que você sabe levantar igual a florzinha, igual a roda de menino, sabe? Então, vamos começar assim, ó. Pé no menino, bracinho lá embaixo, que é o braço bravado. Vai começar. Ainda rosa, jovem, jovem, jovem. Ainda rosa, jovem, 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 jovem. E vi a ver no seu lar, no seu lar, no seu lar. E vi a ver no seu lar, no seu lar. Um dia tem uma puxão lá, muito mar, muito mar. Um dia tem uma puxão lá, muito mar. E o tempo passou a correr, a correr, a correr. E o mar cresceu, a verla, a verla, a verla. E o mar cresceu, a verla, a verla. E um dia tem um belo, rei, um belo, rei, um belo, rei. E um dia tem um belo, rei, um belo, rei. E despertou a rosa assim, bem assim. E eles quiseram se adançar, a dançar, a dançar. E bateram palmas para o rei, para o rei, para o rei. E bateram palmas para o rei, para o rei. E bateram palmas para o rei. Tudo bem? Vocês já sabem de atuação de bailarina. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de mandar um poucos para a prova. E espero vocês na próxima. Beijos e até mais!